Sem se preocupar Juju na cara Fumaça pro ar Estilo toca Sem se preocupar Juju na cara Fumaça pro ar Estilo toca Nós não liga pra drama, fofoca é seu hobby Eles são plug, então nós é o Broly Enquanto nós tá fazendo dinheiro 90% é pro gichos de inglês Se tocar em alguém vai arrumar pra cabeça Não testa a loucura da merda, certeza Tato na cara, rasgo o RG Banco uma casa fazendo um corre Viajei de aminhão Tá se tornando normal na vida dos irmão Mano, zemaram mais música em qualquer beat Sente Juju na cara Até de noite não me assiste Sem se preocupar Juju na cara Fumaça pro ar Fumaça pro ar Destilo toca Sem se preocupar Juju na cara Fumaça pro ar Destilo toca Fumaça pro ar Nóis não liga pra drama Fofoca é seu hobby Eles são plug, então nós é o Broly Enquanto nós tá fazendo dinheiro 90% é pro gichos de inglês E alguém vai arrumar pra cabeça Não testa a loucura da merda, certeza Tato na cara, rasgo o RG Banco uma casa fazendo um corre Viajei de aminhão Tá se tornando normal na vida dos irmão Mano, zemaram mais música em qualquer beat Juju na cara Até de noite não me assiste Ei!